O senhor do Manso também já tá sendo e vai ser mais abençoado ainda, não vai? Amém Quem já assistiu ele nos programas aí me imitando? Você na hora reconheceu? Era eu ou não? Eu não sabia não, o bispo, o meu sobrinho Tiago Chegou assim ó, quer dizer? Falei, o que é isso? Ele falou, olha quem tá imitando o senhor lá, entendeu? Nós tivemos lá no Portioli Foi uma goleada igual o Barcelona e Santos, foi 9x3 no canal aí Quem tá sabendo já? E a Globo ficou pra pausa, gente A Globo, se demorasse mais um cadinho, como diz na minha terra A coisa ia ficar feia Olha lá descendo a turma lá, mostra lá, meu filho Vamos descer, pessoal, daqui a pouco vai pegar fogo isso aqui, hein Os bombeiros ficam até assustados Cadê o bombeiro que ia tirar foto comigo? Cadê? Pode mandar subir o bombeiro, depois volta tudo pra trabalhar Meio do povo Gente, depois tem que baixar essas faixas aí, ó Pedro, conta um pouquinho pra eles o que você tinha no joelho, Pedro Irmão, eu tinha Eu tinha um problema no joelho Na época eu trabalhava No show do Tom E eu já estava Mais ou menos uns 7 a 8 anos Sem jogar futebol Sem poder correr E era uma dor insuportável Eu acordava pela madrugada Sentindo muitas dores no joelho Porque enquanto eu estava me movimentando Apóstolo O joelho estava tudo bem Mas quando o sangue esfriava Pela madrugada Eu acordava sentindo muitas dores E nesse dia que eu tinha terminado de gravar o show do Tom Eu fui pro hotel, lá no Hotel Quality Aqui em São Paulo, na Bela Sintra Mas 3 da madrugada, mais ou menos Eu acordei sentindo uma dor insuportável Não estava suportando Parecia cólica renal Quem já teve cólica renal Sabe o que eu estou querendo dizer Só que era no joelho E eu estava sozinho Não tinha ninguém nem para me levar no hospital Aí eu liguei a televisão Me levantei com dificuldade E sintonizei Sintonizei no canal que o apóstolo Estava pregando E nesse exato momento em que o apóstolo estava Pediu para colocarmos o copo com água E ali, naquele momento Eu clamei a Deus Ao Deus do apóstolo Quando terminou a oração Eu bebi a água E passei um pouco assim no joelho 5 dias depois Eu já estava na academia E já estava jogando futebol Não sinto mais nada Olha o meu joelho O meu joelho O meu joelho parece que ele não tem ligamento Olha aqui, ó Olha lá, ó Olha lá, gente Ele balança de um lado para o outro Mas eu não sinto absolutamente nada Glória a Deus Deus é maravilhoso, né, apóstolo? Maravilhoso Como é que é? É uma música assim também Não é outra, né? O dia é sua Mangalissa O dia é sua Esse foi esse que vendeu bem, não Não Esse é o soldado ferido, não É o soldado ferido esse? Mangalissa Mão de Deus O mandalissa O erê Criciú O liga O equipe Criciú E eu Pei O abate o 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 do unigênito Filho do Senhor Todo-Poderoso Jesus Cristo é o seu nome igreja fecha os seus olhos agora e adora a Ele derrama o seu coração e diga o Senhor é maravilhoso o Senhor é a nossa alegria a nossa força o Senhor é o nosso refúgio oh aleluia aleluia, aleluia glórias e glórias te damos Pai Pai toca na vida dessas pessoas toca no coração na alma toca de maneira a transformar essas vidas toca Senhor de maneira que elas venham te glorificar igreja, solte a voz pra adorá-lo agora solte a sua voz pra glorificar o Senhor, igreja, o único Deus diga que o Senhor é tudo na sua vida diga o meu Deus é grande, aleluia aleluia oh aleluia glórias e glórias te damos Bendito é o Senhor Eu quero obedecer Sacrificios e louvor Quero ser Nem mais Do que já sou Eu não sou Salte a voz Segura a dor Por excelência Me torna Eu não vou me importar O que vai acontecer Eu só quero te exaltar Tu és a razão do meu direito Eu não posso ouvir Eu não vou me importar 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 Tu és a razão do meu direito Eu não vou me importar 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 Que mandou esta nuvem só para você adorar Ele na sombra agora. Eu disse para você. Ele mandou uma nuvem. Então solte a voz e adore. Aproveita que esta nuvem foi só para você adorar. Só para você exaltar o nome dEle. Aproveita esta nuvem, igreja, agora. E diga o meu Deus é maravilhoso. Ele é o único Deus. Aleluia. Aleluia. Se adoramos, Pai. Se amamos. Adore a Ele. Aleluia. Erramos o seu coração na presença do Senhor. Aleluia. Salve a sua cor de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Salve a sua cor de Deus. Deus maravilhoso. Deus único. Aleluia. Aleluia. São Deus. Toca, Senhor. Santo. Santo. Ótimo. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Santo é Sua poder de Deus. Aleluia. Aleluia. Santo. Santo. Ó Cordeiro. Cordeiro Deus. Digno Tu és. Digno Tu és. Digno Tu és. Digno Tu louvor. Santo. Cordeiro. Digno Tu. Digno Tu és. Digno Tu és. Digno Tu és. Salte a voz e adore Derrama o coração Diga que o Senhor é maravilhoso Diga que o Senhor é grande Diga que o Senhor é o único Deus Deus poderoso Santo Senhor Diga que o Senhor é o único Deus Se o Senhor é o único Deus Diga que o Senhor é o único Deus Santo amor, acordeiro comigo Deus Diga Senhor, nós te adoramos Te amamos Pai querido, nós oramos pela saúde desta gente, Pai Pedimos que o Senhor toque na vida deles Nas pernas No corpo cansado Maltratado Toca Senhor no canceroso, no idético No paralítico No cego No surdo Toca na criatura que está no limite Que já tentou de tantas maneiras Que já tentou vencer Mas quem é que pode vencer sem o Senhor Quem é que pode vencer sem o Teu auxílio, sem o Teu poder Meu Pai Toca Senhor Naquele que ouviu, naquele que ouviu dos médicos Meu Deus Meu Deus, a criatura Que precisa do Teu poder e por isso veio aqui Eles não vieram ver um show, não Senhor Eles vieram por causa do Teu Grandioso poder Toca agora, Senhor E o mal é repreendido E as enfermidades Os tumores As infecções Senhor, tudo que não presta Começa a ser removido agora, Pai Remova o tumor, o nódulo A mulher que tinha um tumor, um nódulo E veio preocupada, apalpe pela última vez O que veio sem enxergar Você vai abrir os olhos e vai começar a ver a luz do dia O que veio entrevado, meu Deus, toca na sua vida agora Senhor, toca agora, Pai E faz um milagre, Senhor Restaura essa gente Restaura sim, Senhor Faz um milagre, Pai Porque só o Senhor pode fazer E nós sabemos disso E por isso clamamos a Ti Porque temos certeza Que clamando a Ti Seremos atendidos Porque Tu és um Deus que ouve Então, por favor, ouve agora o clamor do Teu povo, Senhor Porque uns te pedem pela família Outros te pedem, Senhor, pela sua saúde e pela vida financeira Mas cada um tem um pedido em especial Só que o Senhor conhece todos eles E sabe o que cada um está pedindo Então, por favor, Senhor, atende Por favor, ouve, Senhor Jesus E faz o milagre na vida dessa pessoa Transforma poderosamente Limpa o sangue, deixe que está com o sangue contaminado, Senhor Passa Tuas mãos nos olhos do cego Para que torne a ver Nas pernas do paralítico Para que ande Toca no ouvido do surdo, Senhor E faz voltar a ouvir Ou a ouvir aquele que nunca ouviu Porque só o Seu poder pode fazer tal coisa Por favor Não somos nada sem o Senhor E não podemos fazer nada sem o Senhor Então ajuda-nos, Senhor E toca transformando Dando vida Toca mudando a situação de vida dessa pessoa Mudando a história dela E fazendo com que os sonhos dela e o Senhor se realizem Porque só o Senhor pode Age, por favor E faz o impossível acontecer Transforma para a glória do Teu nome Nós Te pedimos Te imploramos em nome do Senhor Jesus, Pai Sim, Senhor, em nome de Jesus Essa gente Há de sair daqui hoje E durante O ano de 2014 Vão colher frutos Em decorrência deste clamor Desta reunião Essa gente há de sair daqui Tocada pelo Teu poder Restaurada E onde eles forem As pessoas vão te dizer O Deus deles tem feito grandes coisas por eles Eles vão te dizer Como foi pregado hoje na Tua Palavra As nações vão falar Que o Senhor está na nossa vida A dor de cabeça vai embora A dor no corpo A dor na coluna O bico de papagaio O tumor do cérebro O tumor do cérebro Dos pulmões A fraqueza das pernas Meu Deus Dê coordenação motora E o espírito mal E o espírito mal Dê o seu grito E vai embora da vida Dessa pessoa Espírito de morte Espírito de inveja Espírito de suicídio Eu digo a você Dê o seu grito E vai embora Satanás Agora mesmo Isto Você que causa A loucura Você é espírito mal Que perturba Aflige esta pessoa Você não deixa ela ter sossego Você não deixa esta pessoa Viver em paz Abandona agora Vamos Abandona a vida dela Os caminhos dela A casa dela Sai daí Espírito maligno Desapareça a cegueira Espírito de cegueira Vai embora Presta atenção Pastor Isto Espírito de cegueira Espírito surdo Você fez a pessoa Perder a audição Eu dou Ordem a você Que vai embora Isto A força do mal Vai embora Espírito maligno Sai agora Em nome de Jesus Cristo Abandona Satanás Abandona agora O que causa a infecção O que causa o ódio A mágoa Isto Vai saindo Agora mesmo A dor do corpo O tumor Agora mesmo O cego abre os olhos E veja agora Veja o cego agora E o paralítico levanta e anda O surdo pode ouvir O mundo começa a falar E o mal vai embora A igreja levanta as mãos Levanta as mãos a igreja Receba a unção do Senhor Nas suas mãos Receba o toque da mão de Deus agora Suas mãos estão ingidas Para curar Para libertar Portas se abrirão O mal não chegará perto de você Põe as mãos sobre a sua cabeça Ou no local da enfermidade E orem assim conosco Em nome de Jesus Toda doença Toda miséria Toda dívida Perturbações Perturbações Aflições Angústia Desespero Da minha vida Do meu corpo Da minha família Dos meus caminhos Para sempre Em nome de Jesus De Jesus Joga as mãos E diga Sal 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 Sai Sai Sal Em nome de Jesus Abre os olhos E olha aqui O que não via Pode abrir os olhos E ver O que não andava Levanta e anda Agora Levanta a sua cadeira de rodas Levanta e anda Você que não andava O que não via Vez O que tinha dores Procura agora Quem acaba de ser curado agora Após você não tem mais as dores Os notas Tá chorado aqui após Tá emocionado aqui Lá do estudo Aonde filhinho? Tá chorando aqui agora após Tá chorando aqui ó Foi curado agora Fala filhinho Seu nome Natália Você mora onde Natália? Em Jardim Sandra Aqui em Cotia Eu tava com uma artrose No joelho Não tava aguentando nem Ficar em pé E agora eu vim buscar A minha bênção Que eu recebi É um presente de aniversário né Eu nasci dia 25 de dezembro Eu já sabia Glória a Deus Oh Jesus A chamada Natália Eu já sabia Nasci dia 25 de dezembro Tá curada filhinha? Curada e não Diga glória a Deus Glória a Deus É desse jeito Brasil Que ele faz Apaga a Deus Chega e chega aqui após Aqui no pós Aqui no pós Chega e chega Placa 11 Placa 11 Cadê? Quem é essa senhora Que é do lado dela? Oi filhinha Você é o que dela? Ô bispo Olha pra cima bispo É nora Você é nora dela? É Você tá chorando? Tô Tô muito feliz O que que houve? Ela tá vendo agora? Ela começou a ver Desde a hora que ela chegou aqui Ela me viu aqui não né? Tá vendo? Olha os olhos dela Traz ela aqui filhinha Gente olha o que tá acontecendo aqui ó Gente o cego tá vendo Brasil O cego tá vendo Pra glória de Deus Placa 2 aqui após Tirou a palha Só Deus pode fazer isso E mais ninguém Tirou a palha agora após Cadê a nora dela? Quem é aquela outra senhora Que tava do lado dela? Tá bem filhinha? É filhinha? Olha pra mim aqui Você tá me vendo? Tá Olha como é que ela tá embaguitada Meu Deus Obrigada Obrigada Meu Deus É pra glorificar o que Deus faz nessa obra Brasil O cego tá ouvindo O cego tá vendo aqui com dia Placa 2 Placa 2 aqui após Só Deus pode fazer isso Mais ninguém Olha só Vem cá filhinha Vem cá a nora dela Como é que tem embaguitada Olha pra sua nora Olha como é que ela tá Você veio de onde? Do Ceará Há quanto tempo ela era cega filhinha? Tem mais de ano que ela é cega É filhinha? Tem um ano que ela tá tentando operar O médico disse que não tem culpa Olha pra sua nora aqui Chama ela Dramara Melha Você tá me vendo? Tá me vendo Pela primeira vez Você tá vendo ela? Tô Ela tá chorando Tá vendo? Ela tá chorando Ou tá rindo os dois? Tá chorando e rindo Olha pra mim Eu sabia que hoje eu ia vir aqui Eu ia conseguir Eu sabia que eu ia conseguir Desde as nove da minha Olha pra mim aqui Você tá me vendo? Tô vendo Olha pra mim Abre os olhos Tá? Olha, vem cá Vem cá Olha pro povão aqui Olha a multidão Olha a multidão Tá vendo a multidão? Ah Ei Tem muita gente? Tem bastante Tem bastante? Tem um ali com guarda-chuva branco Ó, você tá vendo um guarda-chuva branco ali? É Tá vendo o guarda-chuva branco? Ai Você é Deus poderoso Meu Deus Obrigada Obrigada, meu Deus Obrigada É maravilhoso Começou a ver, né filhinha? Agora vai clarear cada vez mais, hein? Falei que se eu lhe visse Eu tinha certeza que eu ficava Se eu não ficasse boa Mas ficava melhor É? É Você queria me ver? Aí tem uma irmã Mas você não tá assustado comigo, não, né? Hein? Não É porque o Pedro Márcio foi embora Só não sei se ele assista a dois Olha só Ela mora no Ceará, é? Ela mora no Ceará Tem dinheiro que pague isso? Tem não, minha filha Não tem dinheiro Não tem Não tem nada nesse mundo É? Não tem dinheiro que paga A felicidade de ver uma cura dessa Que bom A Sonora, vai com ela, vai Que maravilha Pega a toalhinha Leva a toalhinha, filhinha Pra você e pra ela Você tá feliz, né? Muito Eu sabia Você sabia? Leva pra ela Pra sua irmã Pra irmã lá, ó Tá no Ceará Que ela aqui é o quê? Que ela falou Que se eu viesse aqui Eu ficava boa Ela falou Vai lá Leva pra ela, ó Braca 2, após Gente O surdo tá ouvindo Olha só Onde é que é o surdo? Milagre forte Aqui, Braca 2, após Corredor Braca 2, aqui, ó Braca 2, aqui, ó No corredor, ó Após, após Olha como tava a barriga dessa mulher Foi curada Aqui, após No corredor, aqui, ó Senhor, ele é tão maravilhoso É milagre forte aqui, após Após Dá uma olhada no céu, ó Aqui, ó Ele é tão maravilhoso Que botou uma cartinha, né? Tinha o aparelho, após Aí tá vindo um vento fresquinho Placa 1, após Mas eu falei que ele ia fazer Placa 1, após Aqui é o surdo, pós Placa 1, após Meu Deus Cadê o surdo, cadê o surdo? Aqui, após O corredor, nas costas do senhor, aqui, ó O surdo? Aqui Seu nome? Cheguei o aparelho agora Você tá me ouvindo? Perfeitamente É? Olha lá o aparelho na mão dele, ó Há quanto tempo era surdo? Há quanto tempo? Há cinco anos, mais ou menos Estou usando aparelhos Dois? São dois aparelhos? Dois, um e cai do ouvido Meu Deus Diga a glória a Deus, senhor Glória a Deus Tá ouvindo o surdo, Brasil Placa 1, após De que? Ela foi curada de alopecia areata O que é isso? É uma doença que dá na cabeça que cai o cabelo Eu nunca ouvi falar isso Se você falasse que era algum prato, eu ia chegar no restaurante e ia pedir isso aí Não, posso... Como é que chama o negócio? É alopecia areata Jesus amado, eu tô vendo ali E o poder de Deus foi restaurado o cabelo dela Meu Deus, o cabelo dela tá bonito demais Tá, tá bonito Filhinha Filhinha, qual é o nome dela? O nome dela é Kimberly 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 Pereira da Cor Kimberly Você tem um apelido, filhinha? É Kim O Kim É mais fácil Que cabelo bonito que ela tem, minha filha Não tá bonito agora? Tá lindo, né? Glória a Deus Aposto Eu tô vendo aí Eu fiz oração pra uma criança que tá atrás da foto dessa da minha filha Ela tá internada Ô bispo, traz ela aí bispo, com a kinder Eu fui curada Oi filhinha Eu fui curada de diabetes 35 anos tomando insulina Cruz credo Tá aqui ó Tá aqui ó A prova Jesus, eu tô vendo aí esses negócios aí 35 anos Você tem que tomar insulina, né? Eu vou tomar 3 vezes por dia Eu vou tomar 3 vezes por dia Eu vou tomar mais de 4 anos, aposto Tá enxergando agora 3 vezes por dia, aposto Você não toma mais, filhinha? Não, graças a Deus, não Agora eu como pudim Eu como bolo Eu como suco tudo Que delícia Vem cá mulher, me dá um abraço E a gente pode glorificar Porque o Deus dessa obra é teu Você não tá enxergando aqui, aposto Você não tá enxergando, aposto Eu sou a mulher mais feliz do mundo Hoje eu sou a uma mulher mundial Graças a Deus Deus poderou Vai chegando aqui, aposta 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 Pera aí, irmão Filhinha Deve ser terrível, né, filhinha? Não poder comer nada, né? Eu hoje comi salmão Que tava ali Eu comi Aquilo lá é o que? É rim, né? É rim aqui lá que eu comi? Rim? Rim de quê? De porco? Eu comi macarronada Eu não podia comer nada de Aí depois veio pra mim um pudim de leite Mais o quê? Com muço, não sei de que lá Hein? Ainda tem? Ah, acabou ainda É maravilhoso, nosso Deus Toma, filhinha, um presente, ó Aposta Deus abençoe, tá? Não podia ter filho aqui, aposta Parabéns Vai chegando aqui, aposta Tá enxergando Oi, filhinha Você tá me vendo? Pra cá três Tá me vendo? Tô Tá mesmo? Tô Então vem cá me dar um abraço Quem tá com ela? Fala, filhinha Eu sei o quê dela Mas sei ela aqui agora Mas é assim que ela chegou Ela me falou Ah, você conheceu agora, né? Agora, na hora que eu cheguei Não, na hora que eu cheguei Aí ela sentou perto Aí eu ia ter bastante tempo, ué Foi, eu cheguei aqui há duas horas Você agora já é amiga dela, ué? Já Em nome de Jesus Ah, então eu já tenho bastante tempo Aposta É, menina bonita Olha que cabelo, rá Filhinha, eu ia tirar o chapéu pra você ver o meu Mas eu não vou tirar Pra você ver o meu cabelo, você vai assustar Parabéns, filhinha Tava caindo, né? Eu fiz assim O que o médico falava? O médico falava que não tinha cura Porque eles não tinham procedência da Poderia cair todo o cabelo da cabeça dela Mas eu vim buscar pelo poder de Deus E ela foi curada Em nome de Jesus Glória a Deus Olha só que bonito Que lindo Tá lindo Hein? Eu vim trazer CD especialmente pro apóstolo Tá mostrando Filhinha, filma ela Coisa linda esse cabelo Minha filha Se eu tivesse o cabelo igual o seu Eu não ia usar chapéu Hein? Minha filha Você conhece ela? Minha mãe Quanto tempo? Desde que eu nasci Ué, eu tenho que saber o tempo Quantos anos você tem? 14 Olha a sua mãe há 14 anos 14 alguma coisa, entendeu? 14, não, uns 9 meses por aí Tá bonito, não dá? Tá Olha só, você chegou a ver cair? Cheguei Tá emocionada, né filhinha? Ficou careca, sem nada Cabelo Você tem isso tudo no CD? Tem, tem tudo no CD Aposto que eu também Tem de um livramento também Que a gente sofreu um acidente de carro Também, tá aqui também Quem quiser ver? Quem quiser ver, tá aqui Quem quiser desafiar? Quem quiser desafiar, tá aqui também Rapaz, que coisa linda Hã? Como é que é o nome dela? Berli A menina que tá internada Não, a que tá internada A que tá internada é Yasmin Yasmin Você que arrumou um nome difícil É bonito o nome dela Mas não é fácil pra um caipira e goiou Falar esse nome, não, hein? Olha que ela tá emocionada Quando você olha no espelho agora E vê esse cabelão bonito Você fica feliz, né? Hein? Fico Você ficava triste quando tava carequinha? Ficava Mas Jesus tocou, né? Tocou Você acha que Jesus pode melhorar meu cabelo também? Pode Então ora por mim Tá lá, eu vejo aí, mulher Oxe Uma mulher Como é o dente lá hoje Os poucos dentes que eu tenho Você quase que tirou o resto Itapevió Oh Itapevió Itapevió Amador Bueno Gente Cadê vocês? Olha Você é animadora do torcida Cadê Olha Itapevió Aí, gente Cadê Itapevió É assim, minha filha, viu? Peraí, você vai me focar, ué. Eu, ué. É uma vitória pra ela, filhinha. Ó, peraí. Dá pra moto, eu não se for, pra cá três. Lá no Silvio Santos, o repórter me pediu a gravata. Como o repórter tá todo dia lá, e ele já tem bastante. Aí eu vou dar pra você, mas aí espera. Agora não, que eu tô ao vivo, eu sou meio tímido esse negócio de televisão, tá? Você é tímido também? Você não é não? Não. Eu sou meio tímido, será que é porque eu sou da roça? Deve ser, né? Você acha que eu sou tímido? Assiste o meu programa? Sim. Eu sou meio assim, da roça, né? Oi, gente, depois vocês vão ver, não vou falar mais do programa, não acabei, você tá achando ruim o que eu falar. Senão vai quebrar. Ó, Kimberly. É Kimberly? Falei direito? Kimberly. Olha que nome bonito, rapaz. O meu você não sabe, né? Você sabe meu nome? Como é que é? Aposto, Valdemir, eu sou Thiago. Hein? Sabe, então eu vou pegar um presente, né? Mas eu vou ver se tem mais presente aqui, ó. Qual que você quer aqui? Qual que você quer? Esse é o mais velho, entendeu? Esse é um tio meu que gravou aqui. Esse eu sou mais novo, ó. Tá vendo? Esse é o mais novo, né? O meu tio parece comigo, vê se parece comigo. Mais feio, né? Olha lá, vê aqui. Esse aqui sou eu mesmo, né? Você tá conhecendo isso? Ninguém te engana, né? Tchau, filhinha. Esse aqui é entrega pro menino da câmera. Ou, minha paqueta ali, ó. Hein? Vamos botar na TV, pode botar? Pode colocar. Quando ela era carequinha, agora tá linda. Filma ela agora, filhinha. Deixa eu filmar ela, vai. Ó o cabelinho, ó. Pera aí, pera aí. Olha, que bonito. É mais bonito ainda, ó. Eu tô de roupa. Eu tenho que trazer de volta o meu chapéu, entendeu? Olha lá, ó. Filma o cabelo dela agora. Aí eu vou mostrar, comparar com o DVD, tá? Tchau. Dá um abraço. Tchau, filhinha, pô. Tchau, filhinha, pô. Eu fiz duas cirurgias. Aliás, três cirurgias. Duas, uma de... Pera aí, eu pego uma trolinha aqui. Pode falar, pode falar. Eu fiz uma de esôfago e de vesícula. O médico falava que era o quê? Não, ele falava que era isso mesmo. É isso mesmo o quê? Depois da outra, vesícula, é doença de chagas. É doença de chagas. Você tá... Meu Deus. É doença de chagas. Mas isso não tem cura, não, é? Tem pra Jesus. Ah, pra Jesus eu sei que tem. E eu quero curar desse jeito aí, ó. Pra Jesus eu sei que tem. Ah, a ENA de ato que eu trouxe agora que sumiu, né? O médico abriu o exame. Machou mais. Pra marcar a cirurgia. Não tinha mais. Você tem os exames, então? Tá aqui, aí. Vamos com a fã na boca dela, meu filho. Diga a colônia a Deus, filhinha. Ele ficou com vergonha. Placa oito. Oi, filhinha. Filhinhas da minha mãe, apóstolo. Hã? Ela esteve na UTI. Cadê ela? Ela trata pelos médicos. Tá aqui, ó. Jesus, e essa aí? Filhinhas todas, apóstolo. Cadê a mulher que era cega? Você tá me vendo? Vem cá. Você tá vendo bem mesmo? Tá vendo? Que bênção. Você conhece ela há quantos anos? Ah, conheço agora aí. Você é esperta, mãe. Você já é amiga dela? Sim, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu sou um amigo de vocês, né? Em nome de Jesus, eu sou mesmo. Tchau. Ah, apóstolo, não podia ter filho não. Tchau, filhinha. Aqui, ó. Vamos lá. Maravilha. Apóstolo. Oi. É, apóstolo, você foi minha. Foi pra cá, hein, Gabriel. Fala, filhinha. A minha mãe esteve na UTI, apóstolo. Hã? Com um mês e meio internada. Ela teve um AVC, um derrame. E ela saiu de lá cheio de úlcera, de ferido. O médico falou que não ia cicatrizar, porque ela era diabética, né? Pertensa. É. Né? Mas Deus, Deus foi maior. E eu levei uma toalhinha na UTI. Ele é maior, né, filhinha? Ele é maior, é. E eu levei uma toalhinha, acertou uma bênção. No dia que ela foi desenganada pelos médicos, ele deu 48 horas de vida pra ela. Mas eu falei, se existe um Deus aqui na tua apóstola, minha mãe vai sair dessa. E quando a minha mãe começou a ter a reação na UTI, os médicos falavam que não entendiam, que ela era uma incógnita, que era pra estar morta. É. É. E aí, eu... Quem tá ouvindo isso, igreja? Quem tá ouvindo? Levanta a mão. Tão ouvindo? Eu não queria ilugiar, não, porque... A minha filha não podia ter filha, irmão. Pera aí, calma. Traz ela aí, bispo. Traz ela, senhorinha, pra dar um abraço nela. Não, apóstolo, não podia ter filha. Placa 8, aqui, apóstolo. Eu tô gostando do som. Agora eu não posso elugiar, Antônio. Se elugiar, derruba. Você vira... Eu não tô ouvindo, apóstolo. Tá bom o som. Placa 8. Toda vez que eu elugio, cai tudo chave. Eu não sei se eu te liguei de propósito. Mas tá bom ainda. Vem cá, filhinha. Você tava pra morrer, né, filhinha? Quantos anos você tem? 65? É, 65. Você acha que o bispo mori... Dá uma olhada no cabelinho branco dele. Você acha que ele já tem perto disso aí? Não. Mais ou menos quanto? Ele deve ter uns 45. É? Eu. Eu. Não, o que é que eu tô passando? Não dá ouvir dele, não, hein? Passou? Eu. Passou, deve ter uns 50 e pouco. É, tá bem. Dá pra... Eu não vou nem perguntar esse tio aqui, ó. Apóstolo, paga 3 aqui, apóstolo. A idade da senhora? Mais ou menos. Dupo! Meia, 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 quatro, né? Maravilha. Não, José, não me engana a mulher, não, tá deu? Não me engana, não. Tá levando tudo, filhinha. Tá levando tudo, filhinha. Tá levando tudo, filhinha. Ô, mamãe, a senhora tá curada, né? Laca o apóstolo. Curada pela tua água. Não, não foi a água, não. Foi. Foi Jesus. Pela água. Foi a água ou foi Deus? Foi Deus. Ah, então tá bom, tá vendo, ó. Explica pra ela. Foi Deus que curou a senhora, mamãe. A água não cura, cura. O Deus vivo que existe na vida do apóstolo. Você clamou, filhinha? Amei muito, apóstolo, muito. O que você falou? Falei, se existe um Deus na vida do apóstolo, ele vai tirar minha mãe dessa situação. Tirou? Tirou a apóstolo. Não dê glória a Deus. Glória a Deus. Tchau, filhinha. Ô, mamãe, a senhora. Então, peguei, cinco anos, liberta as drogas aqui, a apóstolo. Liberta as drogas, cinco anos, são drogas. É, apóstolo, minha filha. Cinco anos, liberta as drogas aqui, senhora. Fala, mulher. Fala, apóstolo, liberta as drogas, a apóstolo. A mistura, peraí. Não é nada pelo menos. Essa vozinha fininha, ela que tá gritando? Vem, ô, apóstolo. Você tá gritando igual a Olivia, aquela... Não tem um olívio de desenho? Tem. Do papai? Tem. Ô, pai. Fala, filhinha. Depois que eu dei a minha outra filha, aí o médico me proibiu de ter filha. Apóstolo aqui, ó, a Sté. Tive a minha foto. Por que que proibiu? Porque ele disse que eu tinha problema. Eu quase morri no parto da minha outra filha. Quantos filhos você tem? Só é a outra e essa. Agora chega, né? É. Chega ou não? Chega. Não é proibir, agora sou eu. É. Agora chega. Só apóstolo. Que glória a Deus. Só eu. Oito. Placa oito. Coração parou. Oi, filhinha. Placa oito aqui, apóstolo. Seu nome, filhinha? Emanuela. Você mora onde, filhinha? Moro em Sorocaba. O que houve? É, eu passei mal o ano passado, 2012. E aí eu fui pro médico e ele falou que eu tinha prolapso valval mitral. Tinha o quê? Prolapso valval mitral. Ô, pastor, repete aí, por favor, pastor Ailton. É. Doença do coração, apóstolo. Problema do coração. Apóstolo? 5 anos de perto das drogas, apóstolo. É isso mesmo, filhinha? É. É problema do coração? É problema do coração. Você viu que ele resumiu. Você acha que resumiu? Eu acho que é difícil falar esse negócio, né? É, difícil. Você tá curada, filhinha? Eu estou curada. Eu fui, é o dia 3 de dezembro, fazendo o exame. 5 anos de perto das drogas, apóstolo, 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 apóstolo. Quem quiser ver, né, filhinha? Sim. Não tem mais, né? Eu, eu tinha, eu falei pro médico que eu ia, eu tô curada, eu ia ficar curada, ia vir aqui, dar um testemunho e abraçar o senhor. Você falou que ia abraçar também? Falei. Ah, então vem cá. O médico falou que não tinha cura, que era de nascença. Mas o abraço, o médico falou que é mais fácil. 5 anos liberto das drogas aqui, apóstolo. 5 anos liberto das drogas, apóstolo, através de Deus da sua vida aqui, apóstolo. Você tá onde, filhinho? Aqui, apóstolo. Placa 1, placa 1. Aqui é onde? Placa aqui, apóstolo. Placa 1. 5 anos liberto das drogas aqui, placa 1. Você conhece eles? Senhor, aqui, apóstolo. 5 anos liberto das drogas, apóstolo. Placa 1, 5 anos liberto das drogas, apóstolo. 5 anos liberto das drogas, apóstolo. O Deus da sua vida me libertou, apóstolo. Eu vou ficar morto na UTI. Esse aqui também? Eu não escramei, meu Deus. É milagre demais. É milagre, irmão. À noite e dia, assistindo a televisão, ligado. Onde você lê, irmão? Quatro horas. Eu assistindo, e ele quando chegava a bebida, falava, minha irmã, eu quero... Ele chegava o quê? Ele chegava a bebida e eu quero... Bebida? Desse irmão, é. Eu quero... Eu me levo naquele negão. Vai no Imbabitório. Ele chegava a bebida? Eu chegava, ele tá surdo. Como é que ele falava? Ele falava, eu vou na igreja, nesse negão. Você tá ouvindo ela falar? Você tá ouvindo? Eu tô ouvindo. Tá surdo aqui, tá surdo. É o cão. O cão aqui tá surdo. O cão tá surdo. Aqui, apóstolo. Fala pra ela que é o cão que tá surdo agora, fala. 5 anos liberto das drogas, apóstolo. Fala pra ela assim, o cão que tá surdo. Então, é? Fala que é o cão que tá surdo, fala. Fala, eu tô curado. Fala. Eu tô meio surdo. Não, rapaz, o cão, rapaz. Fala pra mim. Fala assim, o cão tá surdo, o cão. O cão tá surdo. Você tá curado. Apóstolo, o Deus da sua vida me libertou das drogas 5 anos, apóstolo. Já vai. Prosperidade aqui, apóstolo. Já vai. Apóstolo, 5 anos liberto das drogas. Meu Deus. Ele já falou comigo já, olhinha. 5 anos liberto das drogas, apóstolo. Mulher. Minha da sua vida me libertou, apóstolo. Ah, meu Deus. Ô, pastor. Ô, bispo, é você, bispo? Quem tá... Ele. Eu... Toro o microfone dele. Ô, filhinha. Ele chegava bêbada? Chegava muito bêbado. Agora não chega mais não? Não, de uma bebê mais não, vai tudo bem. Ele tá curado? Tá curado. Em nome de Jesus. Glória a Deus, Deus abençoe isso aí. Prosperidade aqui, apóstolo. Fala agora. Apóstolo. Quem é o das drogas é ele? Apóstolo. 5 anos liberto das drogas. Que drogas você usava, filhinho? Cocaína, maconha, cigarro. Você tava derrubado então, hein? Derrubado, apóstolo. Você mora onde? Moro lá em Barueri, região de Carapicuíba. Barueri é aqui perto, né? É, e hoje eu sou líder do grupo de jovens, apóstolo, obreiro. Que maravilha. E minha esposa foi desenganada. Traz esse moço aqui pra dar um abraço dele. Pra cá não, pra cá, apóstolo. Pra cá não, em vez de dar drogas aqui, apóstolo. Não se enganar drogas aqui, apóstolo. Filhinho, você não quer droga mais não? Quero não, apóstolo. E através de um abraço seu, minha esposa aqui foi desenganada pelo médico. A doença que ela tinha tinha esquirodemia, não tinha cura. O escravo. Através de um abraço do senhor lá em Carapicuíba. Mas onde você arrumou esse abraço? Ela subiu, ela subiu lá em Carapicuíba e deu uma abraço. Ah, ela tá chorando, ó. Você foi lá, filhinha? Ela não fala não, né? Eu fui lá, sim. Você fala? Falo. Quem fala mais, você ou ele? Ele. Ele parece que fala mesmo. Mas quem fala mais, o homem ou a mulher? A mulher. Olha, você não defende sua classe. As mulheres, levanta a mão. Traga esse casal aí, bispo, para o dobra. Deixa eu ver as mulheres que tem aqui hoje. Levanta a mão, deixa eu ver. As mulheres. Não adianta gritar, não tem mais homem. As mulheres. Levanta a mão as mulheres. Pode abaixar. Os homens. Os homens podem gritar. Os homens. Grita mais alto, nós estamos perdendo os homens. Agora mentou, agora tem mais homens. Prosperidade aqui, apóstolo. Prosperidade aqui, apóstolo. Lá canoa tem os homens, apóstolo. Prosperidade. Um milhão de reais aqui, apóstolo. Prosperidade. Ô, Maceia, é milagre, é imóvel de um milagre, hein, Maceia? Você engordou, hein, Maceia? Lá canoa, é milagre, apóstolo. Lá canoa, é milagre, seis anos. É você que era derrubado? Derrubado, apóstolo. Cinco anos, liberta das jogas. Mas está bem, né? Ela subiu no altar, foi? Lá em Carapicuíba. Aí, Valbeira foi dar o testemunho, ela subiu junto, eu dei um abraço no senhor. Aí, Deus mudou, né? Deus mudou, apóstolo. Aí, outro abraço. Maravilha, você está pisando em cima do meu carro, filhinha. Agora, já pisou, já. Eu estou descalço, só. Eu ganhei um sapato novo, hoje eu botei. Mas eu estou andando o dia inteiro com ele, começou a queimar um pouco. Eu tive que tirar você, né, filhinha, que ia ser curado, dá um abraço. Receba a cura, tá? Tira a foto, tira rápido, eu estou atrasado. Olha para frente, orenha. Tira lá depois com ela. Vai lá. Placa 8, prosperidade aqui, apóstolo. Placa 3, apóstolo. Liberta das rocas. 50 mil, apóstolo. Apóstolo, aqui, apóstolo. Aqui, apóstolo. Liberta das rocas, aqui, placa o nosso. Vem prosperidade aí, quem? Fala, filhinha. Apóstolo. Eu, todo mês, eu faço o meu dízimo na igreja. E eu moro, morava 14 anos de aluguel. Você faz o quê? Eu tenho uma loja de utilidade doméstica aqui em Cotia. Não, mas você diz que todo mês faz? Eu sou dizimista fiel da igreja. Todo mês eu faço a minha oferta. E o dízimo. E o dízimo. E 14 anos que eu moro de aluguel. E para a honra e glória do Senhor, Deus me deu uma casa no valor de 450 mil. Para quem não tinha nada? Eu não tinha nada, pastor. Eu não tinha casa, eu não tinha nada. Mudou, né, filhinha? Eu não tinha nada. O Deus dessa obra vai prosperar a sua vida, igreja. É verdade. Crenha-nos. É verdade, apóstolo. Vai jogar aí, pastor. Apóstolo, placa 3. Curado de letra, curado de letra. Curado de letra das drogas. Ô, meu filho, cadê o pessoal do som? Torra os microfones, por favor. Olha, presta atenção. Quem é dizimista, levanta a mão. Quem ouviu o apóstolo falando da oferta equivalente à idade? Quem ouviu, levanta a mão. Quem assiste o meu programa? Faz assim. Quem assiste na Parabólica? Na Sky? Na Claro? Na Net? Na Vivo? Até na Morto pego agora. Quem assiste na Rede TV no domingo de manhã? Ó. Vocês conseguem pegar o Canal 25 já? Quem consegue o 25? Glória a Deus. Eu sofri uma humilhação muito grande esses dias. O bispo tirou o meu canal. Quem sabia disso? Quem sabia? Mas quem percebeu que Deus já deu alguns e vai continuar dando? Levanta a mão. É. Então. Eu não esperava isso. Porque um bispo fazer isso, eu não esperava, sinceramente. Aí Jesus disse que o mundo jaz no maligno. E disse que os nossos inimigos seriam os da própria casa. Falou ou não falou? Jesus falou isso. Mas que Deus abençoe. Vamos orar por ele. Amém, gente? Amém. Mas ora de coração mesmo. Ora para Deus abençoá-lo. Para ele ver o que ele está fazendo. Quem ficou muito triste quando saiu? Quem ficou? Quem quando saiu ficou sem o programa? Quem já está vendo agora? Levanta a mão. Vai melhorar mais. Você vai vendo aqui uns dias. Eu vou dar uma notícia boa para vocês. Mas de vez em quando, assim, estão me convidando lá no SBT. Quem já viu? É. Um dia desse eu fui lá, tem um moço que chamam Cabrito Tevez. Quem já ouviu falar? Ele chegou para mim no camarim e falou, apóstolo, eu assisto o seu programa. O senhor é um homem de muita fé. Olha para eu ficar bonito. Eu falei no ar. Quem ouviu falando? Aí eu falei, meu filho, eu já vi paralítico andar. Cego enxergar e morto recitar. Mas o seu naipe assim ficar bonito, eu nunca vi. Você acha que se eu tivesse fé para fazer os outros ficarem bonitos, eu não ia melhorar um bocadinho? Eu falei, se eu não conseguir para mim, eu vou conseguir para você? É ruim? Você vai continuar feio, urenha. E ele, eu vi ele hoje de novo, ele está mais feio ainda. Mas ele é gente fina, manda um abraço para ele. Você prosperou, filhinha? Prosperei. Vai prosperar muito mais, só o começo, né? Em nome de Jesus. Estou determinando isso. Em nome de Jesus. É fiel, né filhinha? Sou fiel, pastor. Está aqui, todo mês o deposito. E eu queria dizer mais uma coisa. Eu fiquei 14 anos tentando ter um filho, não tinha. Um dia o pastor estava orando no altar e eu assistindo pela televisão. E o senhor falou assim para um casal. Eis que Deus vai dar o filho que você quer. E eu falei, eu estou no posse, pastor. E hoje eu tenho um bebê, pastor. De quatro meses, com a honra e glória do meu Deus. Ele nasceu morto. O médico disse assim, mãe, não tem jeito. Eu falei, mas pela fé que eu tenho, pelo Deus do apóstolo, ele vai chorar. Ele vai viver hoje em nome de Jesus. Meu filho, pastor, nasceu com três cordas enroladas. Meu filho teve problema de coração na barriga. Meu filho não nasceu com vida. Eu tenho todos os exames, pastor. E pela fé sua. Hoje o meu bebê tem quatro meses e ele sorriu para mim, pastor. E eu sou devota, fiel dessa igreja, pastor. Porque eu amo a tua obra. Pastor, determina, pai. Pastor, minha bênção, minha loja. É desse jeito, Brasil, que acontece. Filinha, hoje você tem uma casa de quanto? De 450 mil, pastor. Mas o milagre que mais me tocou foi do seu bebê. Ele nasceu... Isso aí não tem em casa que paga. Não, pastor, ele é minha vida, ele é meu tudo. E toda vez, pastor, que eu tinha dor, que o inimigo tentava tocar no meu filho, eu me dobrava de joelho em frente à televisão. Teve um dia, pastor, com dois dias de vida eu cheguei em casa, meu filho desfaleceu. E ali eu toquei na TV assim, o senhor estava com o rosto, eu toquei no seu rosto e falei, Senhor, pastor, apóstolo, ora pelo meu filho, porque meu filho vai viver. Meu filho ficou uma hora desfalecido. Meu filho estava sem vida. Pastor, eu tenho todas as provas, eu tenho uma loja aqui no centro de Cotia, só utilidade. Quem quiser ir lá ver meu filho, vai ver que ele é lindo. Loiro dos Olho Azul ainda, apóstolo. Eu não tenho Olho Azul. Galequim do Olho Azul. Ei, Galequim. Ele é lindo, apóstolo. Que benção, filhinha, parabéns, tá? É bom ouvir isso. Esse é o Deus que a gente prega. Eu queria que você que está do outro lado me ajudasse. E vocês que estão aqui. Gente, me ajuda com esse programa, gente, para que não venhamos perder mais. Quem vai nos ajudar com esse programa? Levanta a mão. Ainda este mês, Está faltando nove dias para acabar o mês. Filhinha, vocês não têm nenhum cafezinho, não? Vocês estão mão de vaca demais. Tem cafezinho, não? Mas não pode ser quente, não. Deixa ele meio muro, não se meio. Doido para tomar um cafezinho. Quem pode me ajudar com esse programa? Levanta a mão. Quem tem o carnezinho? O carnezinho Passaporte TV Mundial. Quem tem? Quem gostaria de receber hoje esse carnezinho? Quem está aqui que nunca assistiu uma reunião assim com a gente? Levanta a mão. Sejam bem-vindos. Pessoal. Calma, irmão. Pera aí um pouquinho. Você veio da cadeia? Foi o que eu falei, pastor. Você veio de onde? Eu passei 20 anos nas drogas. É o gordão do Papalégua. Com isso que eu lhe dou. Daqui de Cotia. É o satanás. Eu como um todo amarrado na cidade. Você conhece o Papalégua? É, eu sou conhecido aqui. O Papalégua não é magrinho? E corre? A estraga me acabou, pastor. O Papalégua não é quando você não é o Papalégua, é magrinho. Eu quero doar para a igreja, pastor. Você dá mais para o fruto. Ele é fruto, né? Amanhã eu vou doar 50 mil para a igreja. Pera aí, ô, ô, ô. O Papalégua? Oi. O Papalégua não é magrinho? É, mas eu sou gordo. Você era magrinho, não, né? Eu, quando eu era pequeno, eu era magro. Ah, eu preciso chamar o Papalégua. Eu tenho três coisas na cidade. Você não quer droga mais, não? Me enterraram como louco aqui, me amarraram. É, o Papalégua, eu estou te perguntando, Papalégua. Deus me libertou, pastor. Você está curado, filhinho? Estou curado. Diga a glória a Deus. Glória a Deus. E o Papalégua, ó, curado, rapaz. Vou te contar, hein? Agora, agora, o senhor profetizou... A besta dá muita obrigação com o carmeiro. Ei, 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 fala, filhinho. O senhor profetizou há cinco anos atrás na Carneiro Leão que eu ia emprestar dinheiro para o banco. Eu vendi minha sede própria. O missionário Manga assaltaram a minha sede própria. Missionário Manga? O missionário Manga assaltaram e ele me ajudou lá em Sorocaba. Eu sei quem é o Manga. O senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o irmão... Me ajudou no que pôde lá em Sorocaba. Manga é apelido, né? É, doce mais do que mel, é um abençoado lá. Manga é apelido? Como é que é? Rodrigo Manga. O senhor, agora muda o meu senhor, é Goiaba, você lembra? Você lembra o missionário? Glória a Deus. Ô, Manga lá, torcido, o Manga lá. Ô, Glória a Deus. Ô, filhinho, você tá prosperando? Sim, senhor. O inimigo tentou me deixar... Sai do inimigo pra lá, você tá prosperando? Graças a Deus eu vendi minha sede própria. O Manga é inimigo ou é amigo seu? É amigo, é amigo. É abençoado, Glória a Deus. O Manga é abençoado. Eu consegui vender minha sede própria. O Manga me ajudou, eu comprei um carro, me enrolei, ele me ajudou lá em Sorocaba. Eu tô cuidando da minha mãe hoje lá. Hoje eu vendi a sede. Tô investindo um milhão de reais. É? É, sim, senhor. Mudou a história. Logo logo eu vou estar... O senhor vai ver como que vai estar o grupo de empresas. Diga, Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoa. Deus maravilhoso. Chega agora com... Um milhão de brasileiros aqui, após. Oi? Multiplicação, após. Multiplicação. 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 Carnê da multiplicação, após. Bora, após. Eu peguei o carnê da multiplicação. Eu tenho a causa trabalhista de 16 anos, que eu fui mandada embora do trabalho grávida. E eles recorreram. E eu falei, se o Deus que existe na vida do apóstolo realmente está na minha vida também, eu vou ganhar essa causa. Eles já recorreram pela última vez que não tem mais recurso. E eu quero a sua bênção para que eu libere esse dinheiro de 16 anos. Ah, então você não recebeu ainda não? Eu quero essa bênção para receber, mas já ganhei a causa. Ah, já ganhou? Já ganhei. Glória a Deus. Já ganhou, já ganhei, já ganhei, minha filha. Eu quero um abraço do senhor. Aí é mais difícil. Não, não é não, porque eu sei que o senhor é o nome de Deus. Aqui, ó. Oi? Eu tive um acidente e rompeu todo o ligamento da minha perna direita. Eu não tenho falsete na perna. Os médicos falaram que eu ia usar uma bengala para mim andar. Eu corro, eu ando, eu faço tudo. Que maravilha. Eu vou me ver o total da minha perna direita. Diga, Glória a Deus. Glória a Deus. Quero um abraço para o Apóstolo. Eu sou de Osasco, Apóstolo. Você é amiga dela? Não, conheci a minha. Apóstolo, eu sou de Osasco. Eu quero um abraço teu. Você ganhou a causa? Ganhei. E ela já recorreu o que? Apóstolo. É outro. Então, vamos... Recebe a cura, recebe a unção, um som de ousadinha, um som de conquista, um som de multiplicação. João capítulo 1, filhinho. Ele veio, o pastor. Toma, filhinha. Cadê o pastor? Você chegou agora? Chegou ontem? Você estava lá? Não faz nada de você, não. Gente, vamos ler a palavra do Senhor. Quem quer ouvir a palavra? Daqui a pouco, irmão. Quem quer ouvir a palavra? Então, escuta isso aí. E João? Aliás, é o capítulo 2, né filhinha? Sobre o Natanael. Quem já ouviu falar do Felipe? E do Natanael? Presta atenção nessa palavra que é interessante. É João capítulo 1, né? 42? Presta atenção. João 1, 43. O difícil é segurar o vento aqui. Você precisa de muita coisa ainda para entregar a sua vida, os seus caminhos. Papai, daqui a pouco, papai, espera pregar a palavra, por favor. Papai, não, brutos. Ah, paparego, perdão. Paparego. Paparego, fica quietinho antes que eu amasse a minha lata de espinafre. Fica quietinho, por favor. O Papai, o Paparego, o Paparego é magrinho, então eu fico com ele. Ele está parecendo o Bob Esponja, não é o Bob Esponja? Fica quietinho, Paparego. Gente, escuta a palavra, por favor. Chegou o café, olha que legal. Paparego, fica quietinho, meu filho. O Bispo Salomão, Bispo Salomão, no seu tempo, lá quando você ainda estava com o Davi, você conhecia o Paparego, não, né? Ô, Paparego, olha para mim. Deixa eu pregar a palavra primeiro, filhinho. Eu estou com a minha lata de espinafre quase aberta, eu vou empenar com você. Olha lá, o chapéu azul, agora eu vou deixar ele. O Paparego já gosta de falar. Ah, negócio de correr, né? Isso daí não corre, não. Ô, do chapéuzinho azul, fica quietinho aí, filhinha. Deixa o Paparego aqui, o Paparego já gosta de falar. E escuta a palavra, por favor, que a minha avó está para lá de Bagdá. Você está entendendo, né, minha avó? O dia que eu fui lá no Celso, um domingo legal, eu estava sem voz. Você entendeu o que eu falei? Mas foi difícil, não foi? Mas você sabia que deu uma audiência danada? No outro dia eu estava nos jornais. Se leva o Paparego, o Papai, o Bruto, o Pica-Pau, aí que é da audiência mesmo. Então, escuta a palavra, João, capítulo 1, versículo 43. Filipe e Natanael. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe. Jesus encontrou quem? Jesus encontrou a Filipe. Que delícia de café. Faltou o pão com manteiga, mas não dá para comer, né, pessoal? Olha. Escuta a palavra, por favor, filhinho. Eu estou pregando. Eu estou pregando. Então, escuta. Jesus encontrou quem? Exatamente. Falou, segue-me. Jesus encontrou o Filipe. Você acredita que Jesus está aqui hoje? Você está meio em dúvida, não está, não? Quem tem certeza que Ele está aqui? Isso significa que, do jeito que Ele encontrou o Filipe, hoje Ele está encontrando você e a mim. E Ele trabalhou hoje para tocar no meu coração, no seu, para mexer com a nossa fé. Para renovar as esperanças. Essas coisas que Ele faz, não é para exaltar o Valdemiro, porque o Valdemiro não faz nada. O Valdemiro é homem. Homem e insignificante. Mas o Deus, a quem Valdemiro serve, aquele que chamou o Filipe, aquele que encontrou o Filipe, que nos encontrou, Ele quer, de alguma forma, tocar o nosso coração de maneira que não venhamos mais nos afastar dEle. Quem entende isso? Ele quer que fique impregnado em nós. Ele quer que fique marcado em cada um de nós. E que nem uma tribulação, ou perseguição, ou adversidade, ou qualquer situação contrária venha nos afastar da presença dEle. Mas Ele não fez nenhum milagre na frente de Filipe. Ele simplesmente o encontrou e disse o quê? Segue-me! E Filipe prontamente o seguiu. Talvez isso não funcionasse comigo e nem com você. Me perdoa dizer isso. Talvez isso não funcionasse com nenhum de nós. É? Imagina um homem de carne e osso. Jesus era de carne e osso? Sim ou não? Sim. Quem olhava para Jesus via um Deus ou via um homem de carne e osso? Um homem. Um homem de carne e osso. Mas Ele era Deus. Ele é Deus. Mas quando Ele disse, segue-me, para Filipe, Filipe olhou e viu um homem. É. Mas acreditou no chamado. Talvez não funcionasse hoje com ninguém. Porque diante de tanta manifestação do poder de Deus, é paralítico que anda, é cego que enxerga, é leproso que é purificado. O menino era tetraplégico. A menina era carequinha, hoje está linda, com seus cabelos de volta. Gente que era cancerosa, curada. Mesmo assim, tem gente que vai sair daqui e não vai tomar uma atitude para mudar de vida, para regrar sua vida de acordo com a palavra de Deus, para se moldar nos moldes de Cristo, da palavra. Jesus disse uma vez, a porca voltou para a lama. Jesus falou isso? Falou. É quando a pessoa é impactada com o poder de Deus, é tocada, e depois esquece de tudo e volta à prática das mesmas obras. Vai viver uma vida de imundícia, uma vida de incredulidade, murmurando, reclamando. E hoje Jesus, ele certamente está no nosso meio, nos chamando. Ele está chamando você. Jesus não tem nada a ver com religião. Jesus não é da religião do Valdemiro, nem da religião do padre, desse ou daquele pastor. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele não é deste nem daquela religião. Ele tem um reino, o reino eterno. Filipe não precisou de ver paralítico andar, cego enxergar, mudo falar, não. Filipe simplesmente só precisou ouvir a palavra de Jesus. O que você está ouvindo agora? Palavra de Jesus. E ele disse, segue-me. E o Filipe foi com ele. e aí o Filipe foi e achou Natanael. Olha lá. Jesus encontrou quem? Não. Jesus encontrou? E Filipe encontrou? Natanael. e disse-lhe, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas. Jesus, o Nazareno, filho de José. Filipe viu Natanael debaixo da árvore, cabisbaixo. Isso não é normal. Você está vendo um pessoal sentado lá em cima? Isso é normal. Por que eles estão sentados lá? Por quê? Porque eles estão assistindo a reunião. Mas se amanhã não tiver nem uma reunião aqui, nem um movimento, e você achar alguém sentado ali, pode ir lá que ele está com algum tipo de problema. Concorda comigo? Olha lá um sujeito bem na beirada do poste. Junto do poste. Se amanhã ele estiver ali, vai lá, vai devagarzinho, segura ele que ele está querendo pular. É, ué. Hoje ele está ali porque ele quer assistir a reunião. E lá está cheio de bênção também na vida deles. Olha lá. O Natanael estava triste, preocupado, vivendo uma situação ruim, adversa. E ele foi encontrado por quem? Por quem ele foi encontrado? Por quem ele foi encontrado? Pera aí, gente. Jesus encontrou quem? Felipe encontrou quem? Tem diferença? Claro que tem. Claro que tem. Você quer ver a diferença? Um dia, um pregador te convenceu de alguma maneira? Mas você continuou meio com o pé atrás, em dúvida? É. Você era um crente desanimado? Por quê? Porque embora tenha sido um homem de Deus, mas você foi encontrado por um homem. Um homem que só consegue produzir o quê? Palavras. Mesmo assim, fica enrolado, embaraçado. Quando esse ministério achou você, não foi homem, não foi Valdemiro. Valdemiro faz paralítico andar? Valdemiro purifica leproso? Valdemiro cura canceroso? Não. Então, essa obra, quando encontra alguém, já não é homem que encontra. A pessoa tem um encontro com o poder de Jesus Cristo. Natanael, ele estava preocupado e Felipe disse, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os apóstolos, os profetas. Jesus, o Nazareno, filho de José, perguntou-lhe de Natanael. De Nazaré, pode sair alguma coisa boa? Nazaré era muito pequeno. Nazaré não era uma grande cidade. Não era famosa. E normalmente as pessoas não esperam que uma cidade insignificante possa produzir alguém que alcance a fama. E Jesus, ele nasceu numa cidade pequena, foi criado, né, numa cidade pequena. E o Natanael esperava para convencê-lo de repente um rei com coroa, alguém que descesse do céu na frente dele. Natanael queria ser impressionado de alguma maneira. Então, quando o Felipe disse que achou Jesus, ele falou, será? De lá de Nazaré pode sair alguma coisa boa? O Felipe não tinha muito argumento. às vezes a gente fica assim também. Quantas vezes você já falou de Deus, falou de Jesus para alguém, e esse alguém murmurou, xingou, reclamou, duvidou. Tem muitos de vocês que já tentaram levar pessoas numa denominação que você frequentava antes, mas era um pouco difícil. E hoje você tem trazido muita gente nessa obra porque você chega e fala, eu vi isso, aquilo e aquilo outro. E a pessoa às vezes, peraí, esse Valdemiro fez alguma lavagem cerebral em você também? Aí você fala, não. Como é que é? Vem e vê. Vem e vê. Foi o que Felipe disse, ó. Essa obra te dá essa condição. Essa obra te dá esta força, esse argumento. Felipe falou, vem e vê. Porque qualquer que chegasse perto de Jesus, embora ele fosse de carne e osso, qualquer um que chegava perto dele sentia a diferença. Quem tem um são de Deus é assim. o que eu quero para a sua vida, o que nós queremos é que você possa estar impregnado do poder de Deus. E que a sua vida passe a fluir de tal maneira que quem olhar para você vai dizer Deus está na vida dessa pessoa. Que ventinho gostoso. É verdade? Olha lá, olha lá. Que bênção. Então, Deus quer isso para nós. E quando Natanael se aproximou de Jesus, Jesus disse eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Você sabe o que é dolo, não sabe? O que é dolo? Ninguém sabe o que é dolo, não? Quem já ouviu falar de crime doloso? Você já ouviu falar, não já? Quem já ouviu falar de crime culposo? Tem diferença? O que que é um crime culposo? Não teve intenção. Você conhece, E o doloso? O doloso é o que premedita o mal. O doloso é o que planeja o mal, articula, maquina o mal. Ele sabe que é errado e ele pratica premeditadamente de propósito. E o Natanael era um sujeito correto. Mas precisava acontecer na vida dele quem? Jesus. Precisava do encontro. E quando Natanael chegou e Jesus falou, esse é um verdadeiro israelita. Aí ele falou, de onde me conhece? Respondeu-lhe Jesus, antes de Filipe te chamar, eu presta atenção, Jesus respondeu, antes de Filipe te chamar, eu te vi. É. Eu queria fazer um pedido a você, não joga flores, confete, elogios, não atribua ao Valdemiro as coisas boas que você tem visto na vida dos outros e na sua, porque eu quase, eu não conheço quase ninguém aqui, uma ou outra pessoa, que esteve lá, mas muito antes de Valdemiro aparecer na sala da sua casa, Jesus já tinha separado você para abençoar. É. Foi o que ele fez. O Natanael disse, o senhor me conhece de onde? Ele falou, em verdade eu te digo que antes que Filipe te vince, como é que é? Antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estava debaixo da figueira. O Natanael estava debaixo da figueira? Estava preocupado. Então exclamou Natanael, mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu, porque te disse que te vi debaixo da figueira, cres? pois maiores coisas do que essas verás. É. Quer dizer, o que eu e você já vimos e recebemos até hoje, é muito pouco perto daquilo que Deus ainda vai fazer. E isso é certo. Isso é certo. satanás não pode frustrar nenhum de nós ou convencernos de qualquer derrota, porque nós não fomos chamados para vergonha, o opróbrio não, nós fomos chamados para glorificar o nome de Jesus. e custo o que custar a nossa vida, vai glorificar o nosso Deus. Pode ter certeza disso. É. Então, creia nisso, igreja. Abra o seu coração. Creia no poder de Deus, na resposta. hoje você está tendo um encontro com ele. Do jeito que ele encontrou o Filipe, ele está encontrando você. E você que aparentemente não recebeu, eu digo que já recebeu. Você vai ver isso. É que existe um negócio chamado tempo de Deus. Quem já ouviu falar? É. eu há muito tempo atrás pedi coisas importantes para a minha vida, para a obra, e parecia que essas coisas não viriam. Hoje elas têm vindo de forma abundante. E aí bate a lembrança de que eu pedi isso um dia e parecia impossível. então Deus ele quer que eu e você estejamos na palavra, na fé, na dependência dele. Pega para você o que eu vou dizer. Se você não arredar a pé, não abrir mão da esperança e da fé na palavra do Senhor, este ano que está chegando de 2014 será o mais abençoado da sua história. Coisas grandiosas e extraordinárias vão acontecer. você verá a glória de Deus. Tenha certeza disso. Você verá o poder de Deus na sua vida. Eu quero fazer uma oração por você e essa promessa para nós. se você creu porque viu alguns milagres saiba que coisas maiores virão. disse hoje. E não importa o grau de dificuldade do seu problema quando Jesus nasceu, na verdade, quando Maria recebeu o anjo, o anjo encontrou Maria e disse a Maria que ela conceberia. Eu acho que está em Lucas, se eu não me engano, o capítulo 2, versículo 37, é isso mesmo, 1,37, perdão, capítulo 1, versículo 37, Maria não sabia o que dizer, principalmente naquela época, ela sabia que era impossível ela conceber, Maria era uma jovem donzela, e ela disse para o anjo, como será isso? O anjo falou, o Espírito Santo vai descer sobre você, era impossível Maria conceber, Maria dar à luz, e mais impossível ainda, Maria dar à luz ao Salvador do mundo, Maria sabia que era pequenininha, embora fosse uma jovem, fiel, temente, mas ela sabia que era pequena, e ele falou, o ente que vai nascer de você é santo, o Espírito Santo virá, a sombra do Altíssimo te envolverá, ele falou, e ela falou, como será isso? Nunca tive relação com homem algum, ele falou assim, ó, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas, tem momentos na nossa vida que a gente fica diante do impossível, é ou não é verdade? A gente fica sem saber o que fazer, mas aí é um erro, porque não sou eu, não é você, não somos nós, o Deus que está na nossa vida é quem faz todas as coisas, você vai ver o que ele está fazendo hoje na sua vida, eu vou orar por você agora, quem de vocês gostaria de entregar a vida e os caminhos ao Senhor, se converter a ele de todo o seu coração, glória a Deus eu quero orar também eu vou orar pela sua vida espiritual família chamar os bispos aqui, bispo Alexandre bispo Amauri bispo Leonardo bispo eu queria que você atentasse para isso agora eu vou orar pela vida financeira pela vida espiritual eu queria que você não se esquecesse que ainda este mês nesses nove dias que faltam essa obra precisa muito da sua ajuda do seu empenho quem entendeu o que o apóstolo falou e a oferta que eu estou pedindo não é grande é simbólica uma das maiores você viu ali a senhorinha falando uma das maiores vai ser do deputado do missionário Zé Olímpio quem falou foi a mamãe ali ela falou tem que dar a oferta certa irmão a minha será de 50 reais e alguma coisa quem entendeu que a oferta será de acordo com a idade levanta a mão que você viveu quem tomou posse disso quem vai dar acima de 50 rapaz eu sou um dos mais derrubados quem vai dar acima de 30 acima de 20 eu vi um ali que o cabelo está branquinho e falou que vai o tio você tem 20 anos é ruim é ruim se a pessoa tem 60 anos de quanto será a oferta 20 anos de quanto será a sua será de 30 mostra ali olha lá a cabeça branca ali olha o povo rindo esse povo rapaz a minha é de 50 56 está nova ainda gente tem gente que vai dar 15 18 19 só que isso gente com quem o apóstolo pode contar levanta a mão de coração gente são nove dias até o dia primeiro agora tá agora pega na igreja mundial mais próxima não sei se o bispo trouxe a caixinha de promessa quando você for apresentar lá a oferta quem já recebeu a caixinha de promessa quem não recebeu ainda pega e tira uma promessa e depois que entrar o ano novo tira mais uma e nós vamos orar minha garganta tá bem bombardeada já eu quero abençoar as autoridades aqui também antes se eu chamar aqui o prefeito carlão os vereadores tem uma autoridade aqui que o francisco rossi é isso mesmo né ele pensou que eu não ia lembrar agora eu tinha um cd seu você não gravou o cd eu tinha no meu carro um cd seu um vozerão assim eu já vi o programa na sua rádio sabia foi muito bem foi uma benção pra gente é difusor rádio nova difusora m1540 só que naquela época se fosse dar uma oferta da idade seria que acho que uns 30 30 e pouca a loja aumentou já um bocadinho e todos chamar as autoridades prefeito carlão muito querido por todos nós não é verdade os vereadores deputados deputado josei olímpio que é o pastor agora também é presidente da igreja homem de guerra contra satanás é humilde ama as pessoas ele a esposa o nome dela é elizabeth mas pra mim é bete pra quem é amigo assim e ama né na verdade filhinha quando eu tô bravo ela já sabe eu falo ô dona elizabeth ela fala ela fala pro marido e o homem hoje tá uma fera quando eu chega pra cá filhinha você não vai sair no seu jornal lá ele tava com o jornal não é seu jornal ele fica na beirada aí ele mostrou um jornal ali eu queria agradecer qual é o nome do jornal filhinha alternativa news queria agradecer o jornal alternativa news eu tô na capa tô no meio do jornal tem jornal que fala mal de mim esse aí não fala muito mal não 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 fala só aí se ele cair aqui vai sair no jornal o Valdemir empurra o jornalista é pelo amor de Deus fica quietinho aqui ó pra cá aí sem falar que tem um monte aqui no meio só filmando aí sai na veja na folha você deve usar as coisas aí pessoal quanto a autoridade o missionário ele ele é deputado federal quem sabia disso você não sabia não quem sabe que o missionário o José Olímpio é federal e o filho dele o Rodrigo que é advogado também missionário é deputado estadual e o Herbert o repórter é um dos que vão integrar esse grupo pra defender a obra de Deus também quem conhece o repórter também então eu queria que você atentasse pra isso na hora certa eu vou dizer a você do interior eu vou me apresentar lá com com o representante eu eu nem sou candidato porque eu acho que ninguém votaria em mim quem votaria em mim? eu sou doido votaria? quem votaria em julê? eu sou doido rapaz eu ia me candidatar a síndico do condomínio onde eu moro que isso prefeito Carlão esse é o meu querido então eu você não vai votar em mim porque Deus me chamou pro altar eu não sei se você viu o ratinho fez uma brincadeira meio séria assim falou após o meu medo é que o senhor e o pastor Malafaia resolvam apresentar o programa eu vou perder meu empenho quem fez isso aí? eu falei o que é isso ratinho? aqui tem café no bulho o café do bulho é dele aqui é cena de Baraúna né? cena de Baraúna então eu vou abençoar esses homens porque eu levo muita pancada por aí quem sabia? alguns políticos esses homens aqui são homens da melhor qualidade homens tementes a Deus e eu sei que quando eu precisar deles na política eles vão interceder pela obra de Deus vão estar do lado da obra aliás aqui aqui tem projetos aqui nessa cidade você deve ter visto já tem cidade aí que eu não posso pregar de jeito nenhum que já vem todo mundo em cima de mim com algema quem já viu? o negócio é feio aqui graças a Deus ninguém perturba a nossa igreja amém gente? quem sabia disso? eu agradeço a Jesus por ter colocado homens assim como o Carlão e outros aqui glória a Deus por isso pessoal vamos estender as mãos aí eu vou acabar vindo pra cá trazer a cidade mundial pra cá aí o prefeito convidou a de Biúna tá aqui? cadê o prefeito de Biúna? vem cá por favor ah isso aqui eu já tinha visto é o prefeito de Biúna de Biúna lá perto de São Roque ali vocês são parentes hoje não? vocês são parentes não? ele parece o Marquezine lá do do Rio né? não parece? parece? tá bom homens de Deus estão aqui a presença dos senhores o carinho o respeito a obra me alegra muito aliás é coisa maravilhosa eu queria até fazer uma homenagem aos senhores aqui eu sei que tem alguém que está trazendo uma homenagem pra mim mas quem tem que fazer uma homenagem aqui sou eu pessoas tão distintas pessoas tão honradas e honestas e que cuidam da obra gente quando eu escuto das leis aqui eu fico maravilhado tem lugar aí que é difícil pregar o evangelho quem sabia disso? graças a Deus aqui é diferente eu vou estar sempre com vocês por aqui amém gente? nome de Jesus quando que vem nós vamos fazer isso aí é um ah por favor eles estão me dando um presente de Natal aqui pessoal por favor prefeito fique à vontade eu queria dar um boa tarde um apóstolo boa tarde a todos você cai aí eu que nasci na cidade de Cotia hoje junto com Cabo de Valdo junto com os vereadores junto com os deputados junto com o Márcio junto com o Francisco Rossi entregar há 55 anos apóstolo eu nasci nessa cidade e a partir de hoje o senhor também é um cidadão cotiano é o título de cidadão cotiano parabéns apóstolo obrigado prefeito Deus abençoe o senhor eu agradeço a Deus de poder até cair hein meu filho obrigado por não cair obrigado prefeito Deus abençoe eu não sou digno não mas sou pequenininho chega pra cá meu filho o Chico você perdeu o juízo depois começou a namorar ficou assim gente chega pra trás o prefeito é muita gentileza dos senhores vereadores do senhor prefeito da câmara então eu agradeço a todos vocês aqui Deus abençoe mais e mais essa cidade esse povo esse lugar aqui obrigado prefeito eu queria agradecer também ao nosso vice Moisésinho que está aqui agradecer aos vereadores Fernando João Rogério Franco doutor Castor que votaram no título do senhor o que fez também o título aqui o nosso Cabo Givaldo agradecer a todo o apóstolo o carinho que o senhor tem na nossa cidade eu tenho mais 3 anos de mandato 2014, 2015 e 2016 e o senhor está convidado a voltar de 2014 2015 e 2016 e o convite está aceito glória a Deus oi irmão cuidado irmão você sabia que aqui no Brasil agora está assim se alguém passar perto de mim espirrar sai no jornal o Rodemiro botou gripe no fulano sabia? aqui em Cotia não aqui não então está bom obrigado tira lá tira lá vamos chegar para cá tira lá que benção glória a Deus obrigado hein obrigado eu vou levar isso aqui se ele me segura isso aqui não vou entrar no meu escritório vou inaugurar meu escritório vou levar o prefeito nesse dia obrigado prefeito Deus abençoe agora eu vou orar por vocês eu vou orar pela sua vida espiritual mas vamos orar por eles aqui estendo as mãos aqui nosso Deus e nosso Pai querido e amado nós te agradecemos Pai pelas maravilhas pela presença dessas autoridades do prefeito Carlão dos demais prefeitos e vereadores deputados que o Senhor possa abençoar o vice-prefeito a todos aqui da saúde, prosperidade sabedoria para governar e que essa obra possa crescer mais e mais também aqui nessa cidade e essa cidade venha prosperar Senhor abençoe o Cabo abençoe o teu povo Pai a vida de cada um dos teus servos eu entrego todos nas suas mãos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo a igreja diga amém amém glória a Deus obrigado prefeito obrigado a todos Deus abençoe os senhores tá guarda lá põe meu carro lá meu filho põe lá põe lá tira foto rápido olha o irmão rapaz tô com medo da manchete essa reunião vai sair no seu jornal vai vai eu sou parceiro do prefeito ai que benção ai gente compra o jornal dele ai de graça ai de graça ai é melhor ai eu falei pro povo comprar porque eu achei que era vendido se era de graça mandou pra mim não porque eu achei que era vendido obrigado macete Deus abençoe abraço homem ó eu achei que o jornal eu achei que o jornal era vendido por isso que eu falei pro povo comprar o peito de graça também quer né pode tomar pode tomar café que já tá frio esse café olha lá o jornal lá ai é de graça de graça então eu vou ler esse jornal direto da coroa eu posso orar agora pela vida financeira pega a sua oferta na mão agora pega a oferta agora na sua mão vou orar também pela vida espiritual os bispos vêm me ajudar eu tô bem derrubado já também hoje três concentrações hoje eu eu falei pra bispo assim liga pro bispo Amaury de Santa Mara e fala que hoje eu não vou quando ela cochilou rapei fora de madrugada eu tô com sono hoje gente eu vou orar agora pra você ter o melhor natal da sua história e o ano novo repleto de bênçãos e maravilhas saúde e prosperidade é do ano novo agora eu vou dar uma escapada pra pescar um lambarizinho você acha que eu tenho direito? tem! eu prometo que vou mostrar na televisão meus peixes você já viu mostrando? quem mostra mais é a bispo ela põe no face já viu não? é ela põe ela põe de vez em quando eu empresto pra ela também entendeu? mas esse é dela o que você viu lá é dela ela tá aqui ô missionário você abandonou a gente missionário missionário não pesca mãe também é presidente de tudo agora esse homem rapaz ô deputado vai não ficar acumulando mais cargo não ele parou de pescar entendeu? vamos orar agora a bispa a bispa vai orar pela vida financeira e vai falar com vocês vocês querem ouvir a bispa? é ela vai começar a oração aí passa pra mim eu passo pros bispos ó eu vou mostrar assiste o programa esses dias eu vou dar uma escapada e vou pescar com ela se ela pegar maior do que eu eu vou confessar na televisão mas nós vamos mostrar agora se eu pegar maior ela vai ter que mostrar e falar pra vocês que o meu foi maior tem uns dois anos que eu não mando nada lá em casa mais porque ela pegou um de dois de dois metros e pouco mas vocês vão ver o peixe que eu vou pegar esses dias deixa eu orar agora pela vida financeira quem pega a sua oferta na mão agora segura na sua mão dê uma oferta especial pega o seu dízimo envelope ou do carnezinho quem gostou da reunião? vocês já conheciam o Pedro Manso? já? quem conhecia pela TV? quem tem certeza no seu coração que ele vai virar um grande servo de Deus nessa obra? ele foi curado começou a imitar o apóstolo lá dentro do hotel daqui a pouco se o sujeito imita com respeito recebe a bênção agora se fala besteira igual o outro lá falou que era pedagem vocês viram? aí eu falei é pedagem mentiu chicote de couro no lombo vem pra cima de mim vem faz meu pé orinha agora eu vou orar mas a bispo vai começar a oração cadê os obreiros com a foge? azulzinho ih rapaz vai sair do jornal isso obreiro porque que aí tem mais? tem que vir pra cá isso aí vai sair em tudo que é revista tava azulzinho de sacola mas sacola vazia não para em pé tem que encher não tem gente? daqui a pouquinho feche os olhos põe a mão sobre o seu coração vou orar pela vida financeira agora Senhor nosso Deus e poderoso Pai oramos sim Senhor pela vida financeira do teu povo que a tua mão de poder possa abrir as portas na vida deles prosperá-los Senhor grandemente porque eles meu Deus são o sal dessa terra o tempero dessa terra e é um Senhor Jesus de temperar este mundo e de ajudar Senhor a tua obra a mostrar o teu poder nos quatro cantos da terra então põe a tua mão porque eu tenho certeza que o Senhor abençoando eles vão ser fiéis nos dízimos nas ofertas e vão também ajudar Senhor a tua obra a evangelizar e a ganhar este mundo pro teu reino toca poderosamente Senhor que eles não tenham apenas um Natal abençoado e um ano novo abençoado mas que a vida deles esteja em tuas mãos e sejam grandemente abençoados pra glória do teu nome sejam prósperos sejam Senhor Jesus Cristo fiéis e o teu poder vem agir na vida deles em todos os sentidos não só hoje mas cada dia da vida deles em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo sim Senhor em nome de Jesus Pai toca na vida deles em todas as áreas que sejam felizes prósperos e que as portas se abram e que possam te glorificar dizendo Jesus me encontrou porque o Senhor encontrou a Felipe e este é Natanael mas todos nós fomos encontrados pelo Senhor então Pai faz com que o teu nome seja glorificado na vida deles Pai sim meu Deus no nome do Senhor Jesus glorifica meu Pai o teu nome na vida do teu povo que a partir de hoje meu Deus essa pessoa veja na vida dela o resultado meu Deus dessa palavra dessas orações o resultado meu Deus desse trabalho abençoado que o Senhor entregou a essa obra meu Deus que o Senhor possa abrir todas as portas que se encontram fechadas para a vida do teu povo meu Deus que o Senhor venha erguer essa pessoa do pó da lama das cinzas meu Pai para que cada vida aqui presente venha glorificar grandemente o teu santo nome meu Deus que essa oferta que essa pessoa segura agora em mãos seja uma semente meu Deus e assim como de apenas uma semente muitos frutos são gerados meu Pai que essa oferta essa semente venha gerar grandes frutos na vida do teu povo seja na área financeira seja na família na área sentimental na saúde em todas as áreas meu Pai para que todas as pessoas vejam e creiam que só o Senhor é Deus e aquele que crê diga eu recebo diga amém amém ah meu Deus assim como o Senhor meu Pai entregou nessa tarde meu Deus uma palavra abençoada que também dentro do coração do teu povo esteja o cumprimento das promessas do Senhor é verdade meu Senhor Jesus amado e querido que a maravilha e que os milagres continuem meu Senhor a chegar na vida do teu povo aqueles que colocaram hoje aqui os seus pés sairão Senhor repletos de vitórias de maravilhas que só o Senhor é capaz de dar abençoe as famílias abençoe meu Deus a cidade e abençoe o teu povo que nos acompanha em todos os lugares agora e nós ó Espírito Santo levantamos as nossas mãos e te agradecemos Senhor porque a visitação do teu servo nosso apóstolo aqui na nossa cidade em Cotia Senhor foi a maior vitória deste ano na nossa vida porque o Senhor o trouxe aqui para determinar Senhor que este ano não termina sem a nossa vitória Cotia região diga eu creio diga eu creio em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo diga amém glorifica o nome do Senhor Jesus glorifica a igreja mundial diga glória a Deus que maravilha que bonito atenção só um minutinho antes da gente sair só um minutinho as igrejas a região não virem as costas aqui para o bispo não por favor deixa eu dizer uma coisa para você quem ficou muito feliz de ter o apóstolo aqui hoje você está feliz? sim ou não? nós estamos alegres por demais